Olá, sou Alex Ferreira, engenheiro civil, sou o canal AESAF Constituições e Reformas. Eu trouxe esse vídeo aqui falando agora, fazendo uma comparação sobre o traço do concreto 3x1 e o concreto estrutural. Eu falei que deixaria esse vídeo na tela final, o outro vídeo que eu falei que também vai ficar na tela final deste aqui. Então, veja só, a importância desse vídeo é a gente observar a resistência que o concreto do traço 3x1 e o concreto estrutural tem cada um. E a comparação entre eles dois. E também mostrar que você por fazer o consumo do cálculo estrutural, você não compra tanto material a mais do que o outro que não tenha a mesma resistência. Para você observar, por exemplo, o concreto 3x1 tem ali uma resistência aproximada de 12 MPa, 12 para 13, dependendo do traço que a gente fizer. Ali, mas vamos ler aproximadamente 12 MPa e o outro estrutural mínimo tem 20. E o consumo em material não é tão diferente como está mostrado aqui. Do vídeo anterior que eu fiz um cálculo lá, mostrando sobre o consumo no uso da confecção da Vigan, eu mostrei que, por exemplo, para fazer 1 m³ no traço 3x1, foi usado 4.6 sacos de cimento, vai ter que comprar 5. No outro, 5.9, vai ter que comprar 6, ou seja, 1 saco de cimento a mais para garantir quase o dobro da resistência. Olha só, areia, 34.5 latas, aqui tem mais de meio metro, vai ter que comprar 1 metro já. Ou seja, e já o outro, 36.8, quase 37 latas. Ou seja, a quantidade em latas aqui, poxa, é um pouquinho maior apenas. E se é maior aqui, ela vai te dar um consumo maior, né? E, por exemplo, em Brita, você no traço 3x1 que gastaria 45 latas, aqui usa apenas 40. Mas, de qualquer forma, os dois vão ter que comprar também 1 metro cúbico de Brita para usar essa quantidade, que dá mais de meio metro. A água aqui, né? A água aqui, né? É, digamos, irrelevante para falar de valores, né? Mas, tudo bem, é quase a mesma quantidade, né? E o traço por saco de cimento, você pode observar aqui, que, por exemplo, aqui, ó. O, por um saco de cimento, usa um saco aqui. Aqui, aqui você usa 7 latas e meia, aqui você usa 3 e meia, ou seja, um pouquinho menos. E aqui, né, você usa quase 10 latas de Brita, e aqui você usa quase 7. Então, é, pura economia, não é tanta. Mas, em compensação e resistência, é quase que o dobro, tá? Então, é, observe isso aí. Toda vez que você for fazer a sua obra, não ponha a sua vida em risco por valor algum, muito menos quando esse valor é pouco, ok? Se inscreva no canal, compartilhe o canal, para o canal seja conhecido, dê o seu like, tá? Tchau, até a próxima.